Na cidade de Central de Minas, dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas. Os suspeitos têm 29 e 22 anos. Durante as diligências, os militares flagraram um deles saindo de uma casa com o outro. Na abordagem, foram apreendidos quantidade de maconha, pasta base de cocaína, balança, sacolas de plástico celular, duas câmeras de segurança, cerca de R$ 366,00 até um carro de passeio.